Quantos meses de trabalho para receber o seguro-desemprego? Para você ter direito ao seguro-desemprego, você precisa ter trabalhado um período mínimo antes de ser dispensado, e aí dispensado sem justa causa. E esse tempo de trabalho vai depender se é a primeira vez, segunda ou mais vezes que você está solicitando o seu seguro-desemprego. Se for a primeira vez da sua solicitação, nesse caso você precisa ter trabalhado no mínimo 12 meses, mas esses 12 meses tem que ser considerado nos últimos 18 meses antes de você ser demitido, tá? Se for a sua segunda solicitação, isso cai um pouquinho, esse tempo de trabalho cai um pouquinho, você precisa ter trabalhado 9 meses, isso no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses antes da sua demissão. E por fim, se você já solicitou mais de uma vez, já é a terceira vez que você está solicitando ou mais, o tempo de trabalho diminui muito para você receber o seguro-desemprego, nesse caso você precisa ter trabalhado pelo menos 6 meses, mas são 6 meses consecutivos, ou seja, se você trabalhou 2, parou, voltou, trabalhou mais 3, não funciona assim, tá? Tem que ser 6 meses consecutivos antes de você ter sido demitido, tá bom? Isso a partir da terceira solicitação. Então, dessa forma você consegue receber aí uma quantidade de parcelas, e essas parcelas vão variar de 3 a 5, mas aí depende muito o número de parcelas, do tempo que você trabalhou, não. Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.